Ah, que lindo, amigo, ficou, ó, eita, ó, que massa, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, o Gru tá saindo, o Gru, o Tresinho da Alegria está saindo. Vamos aqui nesse trem. E aí, John, vamos passear de trem, pô? Vamos. Cadê? Eita. Hoje, amigo, seus olhos no sol, como ele fica, caraca, uma bola de chimbra verde. Calma aí, senhoras e senhoras, senhores passageiros, sinto segurança, por favor. Já tem a passageira já, que ele quer, nesse trem, nesse vagão. Olha, vai, John, dá aquele pulão. Olha o silicone dela. Olha lá. Amigo. Meu irmão, ei, vai, 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 vai. Lucas. Ai, meu pai. Ei, vai. Quero ver se você tirou ela dali. Tirar ela? Sim. Mas vem pular. Ah. Ela tem que ficar no meio, mas ela tem que ficar no meio. Ele não é burro, não. Será que ele tem cabelo de cavalo? Vamos ver. Tem que fingir que estou pegando. Esse aqui é dele, tentaram. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.